O Campo da Quinta da Marinha foi o palco escolhido este ano para o já tradicional torneio atlântico do Clube de Golfo dos Arquitetos. Jogar golfo e ouvir o mar parece ser, para alguns, a combinação perfeita. É capaz de ter sido, aliás, é capaz de ter a ver com o nome também, que é o meu nome no clube, mas fiz pares, fiz pares, quer no par 4 e no par 3, fiz pares junto ao mar, é verdade, é uma coincidência. O Atlântico é realmente um prazer enorme, sabe que o facto de nós jogarmos junto à praia e jogarmos, ouvir as ondas a baterem no areal, dá mais um som magnífico. Neste caso, com este enquadramento paisagístico belíssimo que nós temos aqui na Quinta da Marinha, foi realmente um prazer enorme participar neste torneio. Não há dúvida que o mar inspirou muitos dos jogadores. Pescar bolas, não pesquei nenhuma, o que quer dizer que as bolas andaram no feno. Pescar pontos, pesquei bastante, o que é significativo e é muito agradável nesta almoçada. Hoje os patos estavam a correr como deve ser. Estava com a força certa e, portanto, normalmente entravam. Pesquei assim, assim, o suficiente. Gostei da minha pesca. O torneio Atlântico acabou por ser uma excelente forma de dar as boas-vindas ao verão que tardou em chegar. Bem, o mar, para muitos arquitetos e também para mim, tem um significado muito especial. Ligá-lo ao rofo é uma dupla perfeita. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, porque nós, ao longo do nosso circuito, fazemos os possíveis para estar um pouco em todo lado, desde o sul ao norte. É evidente que também passando, naturalmente, por algumas zonas interiores e aqui na zona de Grande Lisboa. O Atlântico tem a ver, efetivamente, com esta relação com o mar, com o início do verão. O que tem todo o sentido, naturalmente. A nível desportivo, o primeiro lugar na edição de sócios foi para o vice-presidente do Clube de Golfo dos Arquitetos, com um total de 40 pontos. Nós nunca jogámos para ganhar, mas se ganharmos é muito bom. Ou seja, desta vez, parece que pela primeira vez, depois de três anos de associado, parece que eu vou ganhar qualquer coisa, o que me dá muito gozo. Isto é para nós que ninguém nos ouve, julgo que isto ninguém nos vai ouvir. Não é só a competir, mas também ganhar um prêmio de vez em quando incentiva. E eu estou muito contente. E se dissesse o contrário, estava a enganar as pessoas. Em grosso, venceu António Segurado com 20 pontos. Foi tudo muito suave. Eu tenho alguma dificuldade em jogar suave. E hoje o segredo foi mesmo conseguir fazer um swing, como eu costumo pensar, à câmara lenta. É a melhor maneira de jogar com o fã, fazer devagar. O jantar e a entrega dos prémios deste torneio atlântico decorreu no showroom da Desenho Habitado, mais um patrocinador do Clube de Golfo dos Arquitetos. Na nossa parte, havia o interesse de divulgar o que nós fazemos no mundo dos arquitetos, no mundo da arquitetura. Por outro lado, também havia o interesse de ajudar a desenvolver o estudo da arquitetura, com bolsas que nós vamos patrocinar para uma ou duas universidades. Houve esse interesse comum em que o próprio clube também quer desenvolver o mundo da arquitetura, digamos, neste caso, o interesse de uma faculdade e incentivar estudantes numa faculdade. E nós, obviamente, também interessados em fazer esse desenvolvimento, em impulsionar o desenvolvimento da arquitetura. Hoje, quisemos convidar o Clube de Golfo a celebrar o verão, este início de verão, que estava muito assustado e com muito medo de vir, aqui no nosso novo espaço, com a equipa do UMAI, com a equipa do Paulo Moraes e do Ana Lins, com esta refeição asiática. Espero que todos possam desfrutar. E foi assim o torneio atlântico do Clube de Golfo dos Arquitetos, com muitos jogadores e convidados presentes. Música Música